E o Jason vai Só o que eu mandar E vai Qualquer coisa que sua mente Puder desejar Veste a disforça E abre o meu controle E vai estar E vai testar Só o que eu mandar E vai Realizar Qualquer coisa que sua mente Puder desejar Veste a disforça E abre o meu controle E vai testar E vai testar